E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo Hoje vim aqui contar pra vocês como que eu conheci o Renato Garcia Mas antes de começar eu vou pedir pra se inscrever no meu canal aí, que puder dar um like Valeu O que aconteceu foi numa viagem que a gente foi lá pra Balneário Camboriú Pra quem sabe o Renato Garcia sempre tá por lá, né, acho que eles tem apartamento, não sei Ou eles alugam, mas eles sempre tão por lá Bom, aí a gente foi na sexta-feira pra lá viajar Aí no sábado, na tarde, a gente foi lá no morro da rainha lá Onde o pessoal tira foto lá dos carros e tal Aí a gente tava fazendo um vídeo da Issavera A minha Issavera e a dele É... amigo meu Vou passar pra vocês o vídeo aí Aí a gente tava lá de boa e tal É... de repente subiu aquela BMW 8, né, cara Nossa senhora, aquilo lá foi um choque pra mim Aí eu olhei aquele troço lindo subindo assim E encostou do outro lado da rua assim que a gente tava num lado Mas aí tipo, ela encostou contra a mão assim, subindo Aí beleza, eu falei pro Patrick, é... Ô Patrick, é o Renato Garcia Aí ele pegou e falou Não, não é o Renato Garcia Eu falei, é... Porque até a BMW 8 é muito pouco Tem, né Então... Aí eu vi que é dele talvez o filmado e tal E eu lembrei e falei, não, é dele sim Aí olhando, olhando e eu acho que ele tava preparando a câmera lá Pra gravar, né Ele tava gravando Aí... Quando eu vi, abriu a porta assim do passageiro Nossa senhora, aquilo lá foi... Deu até um arrepio É muito top Abriu a porta assim pra cima e ele desceu Aí quando ele desceu foi choque pra nós, né Aí a gente foi lá Já desceu lá E tal, ele disse Ô rapaziada, já eu falo com você O cara é muito humilde mesmo Tipo, eu já falo com vocês aí E tal E... Tá gravando, gravando Aí quando eu vi, já começou a subir bastante gente Vou passar um pedacinho do vídeo aí pra vocês, hein Aonde, viazinho, ó Nós estamos aqui Renato Garcia Léo Aí sentou, mano Tá gravando um tempo de chuva E não deu nada Bora Tá gravando um tempo de chuva Rapaz, ele já tava aí Tá gravando, hein, mano É, mano, você já viu aí oito de perto? É diferente ou não? Ô, é outra coisa É mais gigante, hein, mano Nossa senhora Daí aquilo lá foi um choque pra gente, né Aí ele veio já, conversou e trocou ideia Aí já chegou o Léo É, cara, gente Vamos lá Cadê a foto? Vamos lá Vamos lá É, tirada, flechinho Que Deus, olha lá Vamos 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 lá É bom, agora a gente vai virar todo o casaleiro Renato, quem que é? Quem que é esse Renato? Olha, dá um rolê Beleza? O que que é você? Renato? Eu? Até os E.T. conhecem o rosto Já, mano Já vi, já foi na lógica Já, caralho Já, mano Será que já? Quem nunca viu, né? Então, mano Fecha o celular aí, bora E além de tudo A gente apareceu no vídeo dele, né? Tava um tempo de chuva aí O bagulho inotado, mano Não dá nada Bora, vai Tá na luta aqui pra tirar as tambas, os caras querendo subir Que agrandecer Rapaziada, já tava aí E aí, mano, você já viu aí oito de perto? É diferente ou não? É mais gigante, né, mano? Mano, ideia aí, galera, o bagulho é muito gigante Muito nave, tá ligado? Começando a vir carro e tal E a gente já foi e tirou foto com o Leo Tirou foto com ele, eu vou passar as fotos aí pra vocês verem E aí Nossa, foi muito top Ele foi o melhor dia lá do De Balneário Camboriú Isso foi um pouquinho antes do canal, né? Antes de eu criar o canal Até foi isso que me motivou bastante pra mim criar e tal Que eu vi eles gravando e eu falei Não, esse é meu sonho de gravar um canal Um caprou um canal, né? Eu não entendi o que ele falou Aí É... Fiquei olhando e tal Aí ele veio e troco ideia A gente tirou foto dos carros Tirei foto da Sabelo com os carros deles Perfeito Fechou Perfeito Nossa, foi muito top, gente Aí a gente até tentou seguir ele e tal Pra mim não deu muito certo Eles foram pra um lado já Mas foi assim que eu conheci ele Quem não conhece aí O Renato Garcia Pesquisa no YouTube aí pra ver Ele tem 20 milhões de inscritos Ele faz vídeo assim de carro Faz vídeo de... Bastante coisa do dia a dia dele É... Mas é isso daí, galera É... Quero agradecer vocês aí Pelos 370 inscritos É... Pessoal que me ajudou bastante aí É... Quem puder deixar o like Se inscreva no canal também Ative o sininho Que logo vai ter vídeo top aí pra vocês Na Sabelo Vai ter vídeo do... Do caminhão Vou fazer... Vou fazer viajando Vou fazer bastante vídeo pra vocês Beleza? Um abraço a todos aí Obrigado! Tchau!